Foi assinado hoje um acordo para aumentar o acesso à internet banda larga nas áreas rural e urbana. A ideia é ampliar o acesso à internet por telefones celulares e tablets. O acordo foi assinado entre o Ministério das Comunicações e a empresa americana Qualcomm Incorporated. Os planos incluem a instalação de um centro de pesquisa e desenvolvimento no país para tablets e a criação de um laboratório de apoio aos profissionais brasileiros que desenvolvem aplicativos para smartphones e tablets. Em contrapartida, o governo federal quer criar incentivos para a produção local de celulares e smartphones, reduzindo o preço final do aparelho. Nós vamos adotar aquelas políticas, estímulo ao uso de smartphone, barateamento de equipamentos para massificar mais rapidamente, prestigiar essas pesquisas que eles vão fazer aqui, considerando os produtos desenvolvidos como produção nacional. Eles não vão fabricar, mas vão desenvolver o modelo, o desenho e vão fazer isso, a fábrica, através de parceiros. Eu acho que para nós é bem vantajoso.